Galera, beleza? João aqui da Repmax. A gente tá hoje aqui no CT Power Gym, que é um CT aí voltado pra prática de powerlifting. E hoje, a gente vai mostrar um pouco do CT pra vocês, e como é que é feito aí um treino pesado de powerlifting. Estamos a uma semana do Campeonato Brasileiro de Powerlifting da IPS, então a gente vai acompanhar o treinamento do Rogério Souza, atleta aí Repmax, atleta campeão nacional de powerlifting. E pra vocês terem aí noção de como é que é a preparação dele, como é que é um treino pesado pra semana aí, do evento, beleza? Então chega mais, vamos conhecer o CT. Estamos aqui então no CT Power Gym, como a gente tinha falado. Estou aqui com o Márcio, que é proprietário do CT, Márcio que é atleta e treinador de powerlifting. O Márcio está aí na estrada há muitos anos, competindo, e mais recentemente treinando também, né Márcio? E o Márcio tem aí, como alunos, alguns dos grandes nomes do powerlifting nacional hoje, e até internacional. A gente vai acompanhar hoje aqui o treino do Rogério Souza, que é atleta do Márcio. E o Rogério hoje é campeão nacional de powerlifting e campeão sul-americano de powerlifting pela Federação Internacional de Powerlifting, a IPF. Então a gente vai estar acompanhando aqui o treino do Rogério com o Márcio. O Márcio vai falar um pouquinho aqui da rotina de treino, do aquecimento do Rogério, né Márcio? É isso aí. Então beleza, vamos embora. Então galera, beleza? Aqui a gente vai fazer um treino de agachamento hoje, tá? E é muito importante que a gente faça o aquecimento das musculaturas que vão estar participando do movimento, né? A gente vai estar começando aqui a aquecer no glúteo médio, com uma abdução com caneleira, né? É um exercício que eu costumo passar bastante, glúteo médio muito requisitado no agachamento, né? Principalmente para manter a estabilidade dos joelhos, tá? Então galera, mais um dos aquecimentos aqui que eu passo para o Rogério é o aquecimento de corpo, né? Eu costumo passar o abdominal já antes do treino, porque além de dar uma fortalecida no abdômen, também serve como um aquecimento, tá? Hoje como o treino é pesado, a gente só vai estar fazendo esses dois aquecimentos, tá? E já vamos partir para baixo. Bom pessoal, como vocês viram, a rotina de aquecimento para um treino, geralmente voltado para o powerlifting, um treino mais pesado, trabalhando com cargas mais altas, como vai ser o caso do Rogério hoje, geralmente é um aquecimento que envolve movimentos dinâmicos, né? Ou que sejam aí, que vão ter uma transferência prática para o movimento principal daquele dia de treino. O Márcio estava falando aqui comigo anteriormente, dessa questão, desses tipos de movimentos no aquecimento, né? O aquecimento dinâmico, né? Que fala, versus, digamos assim, ou a comparação com movimentos de flexibilidade, onde a pessoa está ali, estática, puxando o músculo, né? Fazendo ali um alongamento de músculo. Fala um pouquinho, Márcio, essa diferença de um para o outro. E se existe mesmo essa questão de, você não, o que o pessoal fala aqui, ah, não pode fazer um, porque senão vai tirar força e tal. Como é que você vê essa questão? Exatamente. Na verdade, a questão da flexibilidade é uma coisa que o pessoal interpreta errado, né, João? Estava comentando com você aqui que um treino de flexibilidade, antes do treino de powerlifting, pode sim comprometer na força, né? Mas antes dos treinos, eu costumo passar para o pessoal um alongamento leve, uma coisa leve. Segurar uma articulação a cada 15, 20 segundos, isso daí não atrapalha em nada na força e já ajuda para o Rogério, aqui no caso, entrar no treino um pouco mais ligado, um pouco mais aquecido. Entendi. Show de bola. Tchau, tchau. A gente vai estar falando aqui do aquecimento do Rogério, como que ele está fazendo. Primeiro, quando a gente vai fazer um treino pesado, é muito importante que a gente não aqueça demais e também não aqueça de menos, tá? Então vocês viram, a gente fez aí um abdominal, uma ativação de glúteo e ele já foi direto aqui para a barra, tá? Como que a gente vai progredindo a carga aqui na barra? Os primeiros aquecimentos, a gente vai progredindo de 50 em 50 quilos, né? Depois de passar dos 200 quilos, aí a gente vai progredindo com menores cargas, tá? Ele vai progredir da barra vazia até 255, que é o último aquecimento dele. Beleza? E aí A CIDADE NO BRASIL Agora ele finalizou a parte principal do treino. O Rogério está se preparando para ir para o Campeonato Brasileiro. Hoje foi o último treino pesado de agachamento. Então ele foi até 270. Depois do agachamento principal, a gente vai fazer um agachamento com pausa. O agachamento com pausa eu uso basicamente para corrigir a posição mais embaixo do agachamento. Que é a parte mais difícil, a parte de sair de baixo do movimento. Então ele vai estar fazendo aqui para dar uma treinada nessa técnica. E depois a gente também vai mostrar um outro auxiliar, que é o zombie squat. Também é o que ele vai fazer. Então pessoal, agora o Rogério fez aqui o agachamento com pausa. Eu coloco esse auxiliar para ele, principalmente para melhorar a posição mais embaixo do agachamento. O Rogério, quando ele está fazendo o agachamento convencional, o agachamento de competição, quando ele chega na parte mais baixa do movimento, o joelho dele avança um pouco. E o agachamento com pausa vem justamente para corrigir isso daí. Dentro do powerlifting, a gente usa os exercícios acessórios para corrigir alguma deficiência que o atleta tenha no movimento principal. Ou também para fortalecer musculaturas que o exercício principal não pega com ênfase. Rogério, o seguinte, fala um pouco do teu histórico nos esportes. Como é que tu começou a se envolver nos esportes? Acho que tu já vem do atletismo, né? Como é que foi a tua introdução nos esportes? Então, eu comecei no esporte bem novo, né? Com sete anos eu comecei na Nacoeira, com doze conheci o atletismo, dos doze até os vinte e um eu sigo no atletismo. Depois dos vinte e um eu conheci o levantamento de peso olímpico, o qual eu sou seis desse campeão brasileiro, aí sou uma das referências do Brasil, né? Campeão brasileiro e campeão sul-americano e recordista também. Pô, então tu, além do powerlifting, né, obviamente, a tua base mesmo veio do atletismo e principalmente do LPO, do levantamento de peso olímpico, né? Aí, como é que tu faz, então, para conciliar teus treinos hoje de LPO, de powerlifting, quais são, assim, diferenças que você encontra num com o outro? Tem que ter esse cuidado mesmo para você não atrapalhar um ou outro ou, no final das contas, um termina ajudando mais o outro? Sim, sim, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. Claro que o powerlifting já estava ajudando o LPO. Por quê? Porque o powerlifting, toda a parte de força que o LPO precisa, o powerlifting vem e acrescenta. Entendeu? Entendi. Hoje em dia eu estou treinando um pouco LPO, estou treinando uma LPO duas vezes na semana só. E quatro vezes em power, de três a quatro vezes em power. Entendi. Isso já é para isso mesmo, porque o meu foco agora principal é o powerlifting. Tua prioridade está sendo power no momento. Para quem não sabe, ano passado, a gente está falando, o Rogério começou aí no power em 2020, como você falou, mas ano passado, 2021, o cara ainda conseguiu aí conquistar o brasileiro de LPO. O cara foi campeão brasileiro de levantamento de peso olímpico pela Confederação Brasileira, né? Isso. Depois de duas semanas já era o campeonato brasileiro de powerlifting. De powerlifting. Então, eu competi em um final de semana, aí depois de duas semanas era o campeonato brasileiro de powerlifting. Então, para o do LPO, você já meio que usou o que já vinha ganhando de força do treino do power para competir. Porque a técnica do LPO você já domina, né? Então, você não precisa de, assim, claro que sempre é necessário o ajuste, mas você já estava bem preparado ali, tecnicamente, né? E aí, duas semanas depois, ele foi e competiu no brasileiro de powerlifting e foi campeão também do powerlifting. O cara não consegue competir para não ganhar. E aí, ano passado ainda, teve o sul-americano de powerlifting, que ele foi também campeão na categoria... Categoria até 105? Até 105. Categoria até 105 quilos. Então, a gente está falando com um cara aí que é multicampeão em diversos esportes. E, Rogerão, fala o seguinte. Agora que você, pô, já é um cara aí que vem de bastante tempo, muita bagagem no esporte, de força, né? Especialmente no LPO e no powerlifting. O que você tem ainda como objetivo, cara? Vamos falar do powerlifting, que é o que você está mais focado agora, mas também no LPO. O que você tem como objetivo, assim, em termos de competições, títulos, mas também de legado, assim? O que você quer deixar da tua carreira? Se você quer, porra, deixar teu nome aí marcado como uma grande referência, disponibilizar teu conteúdo aí, teus ensinamentos. Qual é teu objetivo, assim, no esporte hoje? Então, meu objetivo principal no powerlifting é ser reconhecido aí como um cara que deixou seu legado aí, deixou sua história no powerlifting aí. Entendi. Se Deus quiser, a gente ir para o mundial, que vai ser na África do Sul. Na África do Sul, ainda em 2022, mundial. Show de bola. Isso no power. E no LPO? Você já tem aí turmas da LPO, né? Você já está... Pô, é um cara que já tem vários cursos também, ministra várias clínicas. É isso que você quer continuar fazendo também no LPO? Isso no LPO. Meu objetivo maior agora é passar o conhecimento que eu adquiri nesses dez anos aí de treino para os alunos, né? Para os pessoal do CrossFit que é carente... Que está entrando agora, né? Carente do LPO. Então... Meu objetivo principal é passar o meu conhecimento para eles e que essa nova geração do LPO aí possa fazer o mesmo feito que eu fiz aí, ser campeão várias vezes. Legal. E meu foco agora mesmo é o powerlift aí. Isso é uma das referências no Brasil e no mundo. Show de bola. Vai conseguir, meu velho. O cara está fazendo aí, está traçando um caminho aí já há muito tempo, não é de hoje. O powerlift, ele vem crescendo, né? Dentro do Brasil. É uma modalidade que vem ganhando força cada vez mais, popularidade, mais adeptos, né? Esse ano, em 2022, vai ter o Campeonato Brasileiro. A gente está fazendo esse vídeo uma semana antes do Campeonato Brasileiro de powerlifting. E esse ano a gente já teve uma inscrição aí, recorde, né? No Campeonato Brasileiro. Então é um esporte que vem a crescer e com caras como o Rogério aí que são campeões, que são dedicados e são acompanhados por pessoas muito competentes, né? Como o próprio treinador Márcio. Com certeza que vão ganhar muita coisa para o Brasil e vão deixar uma marca muito bacana aí no esporte. Rogério, obrigado, velho. Obrigado por vocês. Tamo junto aí, meu irmão. É uma parceira por tudo. Tamo junto. Vamos crescer junto, vamos fazer o nosso esporte powerlift evoluir e crescer no Brasil. Se Deus quiser. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.